Começamos com a informação ao vivo, direto de Blumenau. É uma triste realidade, Isabela Dota, que nós temos aqui no Cidade Alerta com uma frequência impressionante os casos de violência doméstica. É difícil começar uma semana, uma segunda-feira, sem um ou dois, três casos que envolvam violências como esse, que nós vamos mostrar daqui a pouco, lá em Chaxim, a mulher que estava na sua casa e o sujeito invadiu a casa dela. Agora, a informação que a Isabela Dota traz para a gente começa com uma violência doméstica, mas a vítima acaba sendo o homem. O que aconteceu? Ela alegou legítima defesa, estava sendo ameaçada. O detalhe da informação ao vivo é contigo, Isabela Dota. Um ótimo início de noite, uma boa semana. Conta para a gente, direto à redação, o que aconteceu nesse caso. Oi, Zanotto. Boa noite para você e para todos que nos acompanham. Um ótimo início de semana, mas com notícia triste, como você mesmo colocou. Nesse caso, foi uma briga entre um homem e uma mulher, eles eram casados. E essa mulher partiu para cima do marido, segundo ela, por legítima defesa, para se defender. Quem escutou a briga e acionou a PM foram os próprios vizinhos. Uma mulher disse que escutou ali gritos de socorro e foi até o local, mas ficou chocada. Conta a mãe, a violência que ela presenciou ali, ficou com medo e acabou acionando a PM. A segunda testemunha, que também acionou a PM por conta desses gritos, contou que esse casal, ele já era frequente em relação a brigas ali na vizinhança. Então, a polícia foi até o local e eles conseguiram presenciar, então, este homem com ferimentos na região do braço, do tórax e também da cabeça. A situação que eles encontraram ali era de bastante sangue e móveis revirados. Um verdadeiro cenário de que uma briga tinha acontecido por ali. Ela contou, então, aos policiais que eles estavam discutindo e ela tentou, então, se defenderam usando essa faca e acabou machucando o companheiro dela. A violência, como as vizinhas contaram à polícia, foi tanta que a faca, inclusive, estava quebrada. Parte dessa faca estava na pia e a outra parte dessa faca estava na mesa da cozinha. A polícia científica foi acionada, recolheu esse objeto para a perícia e essa mulher, então, de 53 anos, foi presa por violência doméstica contra o companheiro dela, de 42. Tudo isso aconteceu esse final de semana aqui na cidade de Blumenau. Muito bem, então, obrigado, Isabela Dota, atualizando para a gente esse caso de violência doméstica.